Como regular a altura da PR-600, 650, todas as PR. Primeiramente a gente vai tirar essa tampa aqui, tem um parafuso aqui e outro aqui em cima. Você não precisa tirar o parafuso, é só soltar. Aí do lado de cá, aqui tem um engatezinho aqui. Bem no caso dessa aqui tá quebrado já, mas você vai fazer assim, você puxa para cá assim e puxa que daí ele sai. Direta. Eu vou usar aqui como cálibre, no caso aqui, para regular a altura da barra, uma broquinha de dois milímetros. Para você, é uma broca de aço rápido, pode ser qualquer coisa que tenha dois milímetros, no caso aqui, para ser certeiro, uma broquinha de dois, tá? E eu vou fazer o que agora aqui? Eu vou rodar a máquina aqui, manualmente, aqui no volante. Vou rodar ela no sentido que ela roda, vem aqui, ela vai descer. Tá vendo que ela tá, aqui ó, no dois seria isso daqui, olha o tanto que ela vem para baixo. Então ela vai ficar fazendo barulho, essa máquina. Então eu vou fazer o seguinte, eu dei, coloquei ela na posição para baixo, vou vir aqui ó, vou soltar esse parafuso aqui, soltei, puxei ele para cima, puxa aqui para cima, coloquei a minha bloquinha, segura ele para baixo aqui, apertei, tá calibrado, beleza? Agora eu vou para agulha número 2, agulha 2 e vou fazer a mesma coisa. Então eu vou rodar a máquina novamente, rodei ela, olha lá, também é a outra, mesma coisa, pode ver que ela tá muito, muito baixa ali também, beleza? Então eu vou soltar aqui, puxei para cima, minha bloquinha de dois, segurei, apertei, aqui você aperta sim, mas não é, não precisa apertar com muita força não, aperta com a mesma força que você conseguiu tirar ali no caso ali para soltar, se você apertar muito você pode espanar e aí o barato pode sair caro, né? Beleza? Então isso aí você vai fazer em todas as agulhas, depois é só correr com o abraço, porque aqui é direto ao ponto.